Cabeça milhão, tá alto, escorde da pane Muito tempo nisso, não tem miragem, quem me engane Flash, tô nem percebeu, chega, nóis joga e cheque Até melhor não entender, eu tô de McTech Buraco bem na testa, tem nem tem que feche, segue até que segue Mesmo assim, nóis segue em frente Só coisa real tá na mente Toda mente que nem sente Bala com nome na frente Mesmo assim, nóis segue em frente Só coisa real tá na mente Toda mente que nem sente Bala com nome na frente Foda-se teus mano, vamos acabar com o teu plano Porque a barra foi chegando, tua festa vai tá acabando Só fala pra causar dano certo, não dá respeito Me feita agora, então atestar, sou The Rob, tô aleita Eu tô com a mira pra curar no centro da testa Tua desperdida vai tá vendo, não vai ter pressa Eu não tô buscando, já tô com os dias Tem que super estimar no detalhe Bomba pra tomba toda cidade Eu não descansar, teve prédio, cara metade Eles querendo facilidade Vou deixar fazer, tenta no caixão Resolvador, se alguém é prota A frota tua cova tá feita, desova Tá chegando a hora Resolução prática, sabe o nível Aplico a tática, sorte horrível Eu não descansar, não vai ter pressa Legenda por Sônia Ruberti